Bom dia a todos da TV Verdes Mares. Eu sou a Dalva Ani, conhecida como Dalva, mãe de Francisco Oliveira do Nascimento, conhecido como Alex. Meu filho foi visto pela última vez, domingo às 19 horas. O mesmo tinha comprado a passagem para viajar para Fortaleza e não deu entrada no veículo, que era no ônibus. Ele desapareceu da rodoviária às 19 horas e segunda-feira, dia 23, foi encontrado do meu filho o celular dele em cima de uma carreta em frente ao posto do Samarone, Santa Quitéria, no Ceará. Eu hoje peço aqui novamente ao apoio de cada um de vocês que estão me ouvindo nesse momento, que me ajude, porque o telefone do meu filho está na Polícia Federal para fazer vistoria e não foi feito até hoje. Tem 40 dias, 40 dias para uma mãe que perdeu seu filho, sabe que ele morreu, tudo bem, mas meu filho não morreu, está vivo. O meu filho foi visto por uma senhora na fazenda Santa Exídio, no município de Santa Quitéria, Serrote. O mesmo já foi feito, as buscas, nesse momento eu quero agradecer até o secretário Ari, que ele já mandou corpo de bombeiro no início, no início, terça, quarta-feira. Ele mandou corpo de bombeiro, mandou polícia, mandou helicóptero, mandou os cães, mandou drone. Só que como a mata é muito fechada, não teve acesso a nada, mas tem rastro. E hoje quero te falar mais uma vez, quero agradecer a todos que me ajudaram, que vêm me ajudando. Mas, por favor, me ajude novamente, nós estamos desesperados. Nossa família, Benevinuto e a família dos Oliveira, a família dos Flores, é o meu filho que está naquele lugar, na fazenda Santa Exídio, a senhora viu ele. Ele está pedindo comida naquela casa. Ela disse que ele está barbudo, não é mais o perfil que está na foto. Ele está com o cabelo grande, de barba, então está sendo feito campana, campana. Eu não parei, eu continuo mandando fazer para ver se eu tenho o sonho, que eu vou realizar o meu sonho de ver meu filho. Meu filho não tem problema de saúde. Hoje tem porque está depressivo, ele teve um surto. Está aí, portanto, meus amigos, informação para vocês, de primeira mão, a respeito das palavras, o vídeo e as palavras da dona Dalva, que ela gravou para a TV Verdes Mares. Após a TV Verdes Mares, entrar em contato com ela e solicitar que ela gravasse um vídeo. Em breve, nós vamos mostrar para vocês como ficou a reportagem da TV Verdes Mares sobre o caso do Alex. Está certo, pessoal? Ou como terá ficado, está bom? O certo é que aqui, o vídeo que ela mandou completo para a TV Verdes Mares, a gente teve acesso com ela a esse vídeo que vocês acabam de assistir com exclusividade, o vídeo completo na íntegra que ela gravou para a TV Verdes Mares. Nosso pedido ela também nos enviou. Então, em breve, geralmente a TV não coloca o vídeo todo, né? Eles editam exatamente por conta do espaço, que na televisão é uma coisa muito rígida, né? Então, tem que ter muitos assuntos para pouco tempo e eles sempre editam. Mas aqui vocês assistiram ao vídeo completo, na íntegra. E em breve a gente vai trazer a reportagem completa que foi ou será divulgada na TV Verdes Mares. A gente vai, pretende mostrar para vocês aqui como a TV Verdes Mares, que é a afiliada da Globo aqui no Ceará, como a TV noticiou, de que forma a TV terá noticiado. Ok, meus amigos? E aí está, portanto, essa nova informação, digamos assim, sobre o desaparecimento do Alex na região de Santa Quitéria. Pedimos que todos continuem em oração para que o Alex apareça e assim como para todos aqueles que estão desaparecidos venham a aparecer, como é o caso também do Candinho, lá de Heriutaba, né? Que também está desaparecido. No caso dele faz mais de uma semana, né? Pouco mais de uma semana. Temos o apoio cultural de lojas Hiper Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino Ká, a melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo, em Heriutaba. Excelentes produtos, preço justo, ótimo atendimento. Também Cleone Chimenez, empreendimentos em Varjota. Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo, em Heriutaba e Croatá.